Olá, neste vídeo você vai entender como é realizada uma seletiva olímpica de natação. Este ano temos uma edição dos Jogos Olímpicos de Verão. Esta é uma competição que todo atleta sonha em participar, mas para carimbar seu passaporte é preciso conseguir passar por uma dura competição seletiva. Uma seletiva olímpica é um processo pelo qual atletas competem para garantir um lugar na equipe nacional que representará seu país nos Jogos Olímpicos. A seletiva olímpica para o time Brasil está sendo realizada esta semana durante o Campeonato Brasileiro Absoluto de Natação, que acontece entre os dias 6 e 11 de maio no Rio de Janeiro na sede da Comissão de Desportos da Aeronáutica. Apenas as provas que integram o programa olímpico serão disputadas e seguirão o sistema de eliminatória e final. Os dois melhores colocados na final a de cada prova garantem a sua participação nos Jogos, desde que nadem abaixo dos índices olímpicos. Cada país tem direito a colocar dois atletas por prova individual, desde que estes atinjam os índices pré-estabelecidos para a participação no evento. Os índices são divididos em A e B, sendo o índice, A, mais forte. Os atletas que alcançam o índice, A têm vaga olímpica garantida pela FINA, dentro do limite de dois nadadores por país por prova, mas cada confederação nacional pode estipular seus próprios critérios. No Brasil trabalhamos com o índice A. Para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Se gostou do conteúdo curte, segue o canal e compartilha. Abraço e bons treinos!